Desde de muito novo, isso você vê, assim, quando você convive, você vê quando ele é maduro. Ele tem as decisões muito claras na cabeça dele. Isso é muito importante, que no mundo de hoje, se a pessoa não tem o pé firme, de bater o pé e falar assim, eu quero isso pra minha vida. Então o pé firme escorrega, cai e quebra a perna. É, não, é verdade. Tudo bem que eles são amigos, ele tá puxando a sardinha pro Joaquim, mas ele tá... É verdade. Puxa a saco do Joaquim. Mas é isso mesmo. O Rodrigo já é ligado no Benício. No mundo de hoje, com várias influências. No mundo de hoje, meu, é um filósofo. Quantos anos você tem? Eu tô adorando, peraí. 18 anos no mundo de hoje, Ana. Mas é verdade. Eu tô achando o máximo. O forte é a humildade da galera de hoje. Eu gosto da humildade. A diferença é o seguinte. As influências negativas e positivas, tantas negativas como positivas, estão na porta da sua casa. Antigamente você precisava... Vai ter um mapa astral no programa dela, então, meu, vai lá. Mas é verdade. Pra saber o que é positivo e negativo. Antigamente o leque de opções de pessoas que te influenciam na sua vida eram menores. Hoje em dia é muito maior a questão de você ser influenciado por uma ou outra, pessoa. Então, se você não tem a cabeça já bem formada na questão de decisões e a sua opinião, você vai ser enganado. Vai ser levado pra outros caminhos. E o Joaquim sempre teve essa cabeça muito clara. Isso é muito importante. Olha como a gente educou bem esses meninos, Fausto. Não, estamos falando de mãe, ele está falando com o pai, mãe, avô, tia, ao mesmo tempo.